...da treta que nós temos que olhar. Depois há dois ou três pormenores que são significativos. E para mim significativo ontem, no programa de ontem, foi a necessidade que o Benfica sentiu de fazer a defesa do Nuno Cabral. O branqueamento. Eu acho que não é branqueamento, eu acho que é mesmo a defesa. O que é que levará o Benfica a voltar, é o Benfica desta vez, que volta a pôr o Nuno Cabral no palco. Para tentar mostrar que o Nuno Cabral é uma pessoa exemplar e que não mau, 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 é uma pessoa chamada Rui Pinheiro, filho de Joaquim Pinheiro, sobrinho do Reinaldo Teles, e que comete o crime de ser delegado da Liga. Nunca tendo feito jogo algum do Futebol Clube Porto, convém que se diga. Vamos ouvir essas declarações e já voltamos à conversa. Vamos então ouvir essas declarações do José Marinho. Em relação a isto e em relação a eventuais conversas que inevitavelmente ocorreram entre Rui Pinheiro e as pessoas que lhes são familiares, e que eu considero conversas absolutamente normais e banais, são normais, são familiares, quer dizer, é absolutamente normal que um filho fale com o seu pai sobre a sua atividade profissional. É absolutamente normal que um filho fale com o seu tio sobre a sua atividade profissional. Qual é a diferença em relação, por exemplo, às alegadas informações que Nuno Cabral eventualmente daria às pessoas no Benfica? Há alguma diferença nisto? Não há diferença nenhuma. A questão é esta. Todos os clubes têm as suas redes de contactos. Todas. Mas uma rede de contactos é crime. Mas desde quando é que ter uma rede de contactos é crime em Portugal? Pois é, José Marinho reduz Nuno Cabral a uma rede de contactos. Ter uma rede de contactos não é crime. Ter uma rede de contactos a passar informação confidencial, aí sim, aí já pode ser crime, ou o evento de Alman já será crime. O Sr. Rui Pinheiro, pelos vistos, comete o crime de ser filho de quem é. É o único crime que comete. O Sr. Nuno Cabral, não. O Sr. Nuno Cabral, só para recordar os mais esquecidos, o Sr. Nuno Cabral dizia, obrigado amigo doutor, apenas quero ser um menino querido para vocês e fazer bem o meu trabalho. E que o homem confie em mim tal como o doutor. O homem é o primeiro-ministro Luís Filipe Vieira, convém recordar isso. Ou então lembrar que foi o Nuno Cabral que enviou para o Paulo Gonçalves, no dia 9 de março de 2014, umas coisas do árbitro Bruno Paixão. Ou que foi o Nuno Cabral que enviou sistematicamente informação sobre árbitros. Ou que foi o Nuno Cabral que enviou dados pessoais da vida íntima de árbitros ou de outras pessoas que estão ligadas à arbitragem para o Paulo Gonçalves. E isso está tudo documentado. E nós, isso nunca mostramos. A parte da vida, e nunca iremos mostrar. Mas existe. Existe, e não mostramos, mas entregamos na polícia. Está lá tudo. E depois há aquele velho clássico do Nuno Cabral. 200 euros o tempo que quiseres. Se for a 3 é 400. E isto também foi enviado pelo Nuno Cabral. E fica aqui a promessa. Nós para a semana vamos fazer divulgações de material novo que envolve o Nuno Cabral. Fica aqui desde já a promessa. Na próxima semana teremos o mesmo programa. E na terça-feira iremos fazer divulgação de material que nunca foi revelado do Nuno Cabral enviado para o Paulo Gonçalves. E vamos comparar... Reparem, o José Marinho não foi capaz de dizer a mais pequena coisa que eventualmente o Rui Pinheiro tivesse... Nada. Só disse, apenas e só, que ele é filho de quem é. E depois diz que acha que é normal que o pai e o filho conversam. Pois é, de facto. Sendo que o filho não fez um único jogo do clube em que o pai e o tio têm cargos. E o Nuno Cabral pediu para fazer uns jogos na primeira divisão e um dos que fez foi até do Benfica. O Nuno Cabral está enterrado até o pescoço nisto. Depois da intermediação do Paulo Gonçalves. Exatamente. Está enterrado até o pescoço com o Paulo Gonçalves. E do Presidente da Liga na altura. Fica aqui a promessa que na próxima terça-feira teremos material novo sobre o Nuno Cabral. Só que esse material novo, mais uma vez, vai estar suportado em documentos. Não vai ser conversa da treta. Vamos trazer os documentos. E já sabem que nós cumprimos com o que dizemos. Mais vale estar encalados.